Pessoal, mais uma vez agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui junto com vocês, agradecer o Lago Mar, agradecer o respeito, o carinho de todo mundo, respeitar as posições, as críticas, as opiniões, mas a gente precisa deixar muito claro aquilo que a gente quer pra gente. Então o nosso governo, as pessoas que estão com a gente, querem uma cidade um pouco melhor, apesar da dificuldade, apesar das nossas limitações, mas que é uma cidade que possa abandonar os privilégios que marcaram épocas passadas, que possa ser melhor um pouco pra todo mundo. A gente quer abandonar uma série de coisas que ficou pra trás, como um bando de pessoas que nunca trabalhou e poder cuidar da vida de todo mundo. A gente tem muita clareza, muita clareza do projeto que a gente tá conduzindo. É um projeto que tem que ser bom pra todo mundo. E não é dificuldade, dificuldade é pra todo mundo. Que não seja só pra algumas pessoas, mas pra que sejam pra todas. E a gente precisa acreditar nisso, Cosme, porque se não for assim, não vale a pena. Se não for pra se colocar no lugar do outro, se for pra não entender o problema do outro, é melhor não conduzir. Então obrigado por tudo, vamos pra frente, vai ganhar crítica, moçada. E é uma garota, esse é um dia melhor. Obrigado, moçada. Um abraço. Obrigado, moçada. Obrigado. Obrigado.